Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra falar dos recebidos de Bey, mês de abril de 2016. Eu hoje vou vir com pós, tipo contorno e pó, e um iluminador. Vamos lá. E esses dois daqui, creio que sejam contornos também, pó ou contorno. Pra mim é contorno, né? Esses dois aqui, tá? Eu gostei muito da textura, só é muito aberto, tá caramba. Gostei muito da textura. Tá vendo? Muito legal, gostei. Eu não tô tentando entender por que vieram dois. Comprei dois? Eu sou maluca. Eu sou maluca. Mas eu vou procurar saber por que são dois. Veio outra palheta de pó, mas essa veio arregaçada mesmo. Essa aqui, todas as cores vieram quebradas. Tô até com medo de pegar. Gente, essa daqui foi muito difícil de consertar. Ela chegou aqui no estado, assim, que eu quase que joguei fora. Quase que eu joguei fora. Mas, consegui arrumar. E essa aqui tá no estado mais crítico do que a outra que eu tenho. Essa daqui tá... A textura também é boa, desculpa, eu não mostrei. Esqueci. A textura é muito boa, ó. Tá vendo? A textura dela não esfarela muito. Mas ela só, infelizmente, veio quebrada de uma forma que tá difícil de arrumar. E o último, que é o... Sujou muito. O último, que é o iluminador. Que é um iluminador fofo. Olha isso. Não, olha a cara da riqueza. Foi tão barato, gente. Olha isso. A tampinha, tudo. Nem o Tainix que eu tenho veio com tampinha. Eita. Já estraguei o troço. Esse aqui eu acabei de fazer, tá? Não veio assim, não. Olha. É um iluminador muito discreto, gente. É muito, ó. Aqui, passando muito, ele fica, né? Agora, passando na mão... Eu tô mostrando aqui pra vocês. Consegue ver? Olha como é discreto, gente. Muito lindo. Muito lindo. Gostei demais desse iluminador. Ele já é bonitinho, né? Chique e tal, mas... Adorei, adorei, adorei. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau. Ai, meu Deus. Oi, gente. Tudo bem? Tô aqui pra falar dos recebidos de abril do mês todo. Tchau.